É, meu torcedor brasileiro preferido, meus brasileiros aí, cara É, foda, velho, essa rodada aí vai acabar amanhã ainda, né? Porque tem São Paulo e Palmeiras Mas, cara, já deu muita polêmica neste domingo, né, mano? Muita polêmica, essa é a nossa arbitragem É uma vergonha, uma vargonha, né, cara? Eu achei que o VAR ia vir melhorar essa arbitragem Diminuir os erros, mas o que a gente tá vendo É que, cara, melhora ou diminui algum erro quando é conveniente, né? A impressão é essa que dá, velho Quando é conveniente, ajusta Quando não é conveniente, faz vista grossa O cara vai lá, olha o vídeo, vê a imagem E, às vezes, muda uma marcação correta Ou mantém uma marcação errada de acordo com o que ele interessa, né? A impressão é essa Me desculpa, mas tá muito na cara que tem algo muito errado Com esse futebol brasileiro, cara Tem muito errado, cara Não dá pra entender algumas marcações, cara O juiz vai lá na cabine, lá ver a porra do vídeo A imagem não tem interpretação A imagem é a imagem Tá ali na cara de todo mundo Todo mundo vendo E o cara dá um... Toma uma decisão totalmente ao contrário do que a imagem mostra Ridículo Jogo do Corinthians O pênalti dado pro Corinthians foi vergonhoso, né? Nojento Vergonhoso E aí teve um pênalti que era pra ter dado pro Goiás Que não deu Né? Porque o zagueirão do Corinthians puxou o cara pela camisa Derrubou o cara dentro da área E o juiz não deu nada E cadê o VAR? Por que que o VAR não chamou daí, meu amigo? Não, não chama Não é conveniente, né? Eu acho que o Corinthians tinha que ganhar aquele jogo, é isso? Pô, dá a impressão que é isso Não tô afirmando Tá? Não tô afirmando que daqui a pouco o cara me processa Mas a impressão é essa Sabe? A sensação do torcedor trouxa é essa Jogo do Botafogo Internacional Aliás, de Internacional e Botafogo O primeiro gol do Botafogo Pênalti absurdo que foi dado A bola bateu nas costelas do cara E chegou a resbalar no braço Se é que resbalou Porque eu não vi isso, sabe? Eu vi a imagem um monte de vezes E eu não vi resbalar no braço do cara Mas mesmo assim o juiz foi lá Olhou a imagem e deu pênalti, velho Pênalti Ainda expulsou o jogador Expulsou o técnico do Botafogo Que tava ali Reclamando bravo também Que é um absurdo E aí prejudicou pra caramba o Botafogo Só que o Botafogo hoje foi valente, né? Valente, heróico Foi lá, conseguiu virar o jogo E ainda teve um lance Que pra mim foi até uma compensação, né? Foi anulado um gol do Internacional Pra mim foi gol legítimo Não pegou no braço do cara a bola E não arratou Porque o jogador do Botafogo chutou a bola Acho que ele tava com o braço um pouco aberto E a bola veio aqui O jogador bateu a bola Pra mim ele anulou o gol Sabe por quê? Porque ele quis talvez compensar o erro Que ele teve lá no começo Só que a expulsão ele não compensou, né? Não teve como Porque, cara O cara O Botafogo ficou sem um jogador Numa marcação errada, né? Expulso numa marcação errada Desde os 7 minutos do primeiro tempo Então foi ridícula essa arbitragem, cara Olha assim É uma vergonha Uma vargonha Cara, você fica Às vezes pensando Cara, será que vale a pena a gente ficar Será que eu tô torcendo mesmo Por uma coisa justa? Porque parece que não é, né, cara? Parece que as coisas estão meio marcadas Já, não sei Será que eu tô que nem trouxa aqui? Né, só sendo feito de trouxa Nós, torcedores, estamos sendo Feito de trouxa o tempo todo Cara, é um absurdo, velho Eu, assim Fiquei muito enojado Aí teve também uma marcação de pênalti A favor do Atlético Paranaense Contra o Coxa também Que foi bem esquisita, cara Ai, é interpretativo Cara, a imagem não dá pra interpretar, velho Você tem a ver a imagem Tá ali, mostrando o fato pra você Cara, se for um lance interpretativo Eu acho que a interpretação ali A margem pra interpretação Diminui pra caramba Então, tá na cara, velho Então, não tem esse negócio Ai, o lance é interpretativo Mano, com imagem não tem interpretação Você tá vendo É a realidade Você tem que ir pela realidade É essa que eu penso Então, pra mim Por isso que não tem VAR brasileiro na Copa Porque é uma vergonha o nosso VAR É uma vargonha Tá? Então, todos os times aí E o cara que fez o jogo hoje do Inter E Botafogo vai fazer o jogo do Palmeiras e São Paulo amanhã Isso que me preocupa, né? Vamos ter um cara ruim de VAR, né? Ou, sei lá, mal intencionado de VAR No VAR do Palmeiras e São Paulo, cara Eu tô muito preocupado com essa arbitragem brasileira Tô muito preocupado porque Velho, o ano passado já foi ruim Esse ano parece que tá sendo pior ainda Por quê? O que que tá acontecendo? Não tá tendo reação, né? Todo mundo tá aceitando Tá beleza Não existe nada Não existe uma investigação Eu, se eu fosse a polícia E ia investigar esses caras Eu ia investigar o VAR Sério, meu Tem que ter uma investigação policial Nas arbitragens do Brasil Dá pra ver qual que é a realidade O cara tem que ficar junto lá Botar um, sei lá, um especialista de arbitragem Contratar um especialista de arbitragem Na polícia E mandar tudo junto com os VAR Pra ver o que que acontece Minha opinião Beleza? Tô indignado Valeu, até mais